Nós estamos aqui a churrasco, entendeu? Tem calabresa, tem frango, tem caca, você pode vir comer, é tudo bem mais barato, esse rapaz lindo aqui é que arca, viu? Depois eu vou fazer um frego assado só pra você, tá? Agora a gente só tem cabelo fin, se a gente quiser. É, pode, meu cabelo é fino, é o que que fica assim, entendeu? Entendeu? Agora você também é bobo, tá ligado. Botou o que aqui no cabelo? Botou a de comida. Olha aí, adoro, brilhantina é tudo também. Você é daquela novela S8, a Teresa Cristina? Parece. Parece, bem de cá, olha aí. Olha bem, faz uma focalização aqui. Toda Teresa Cristina, você botou aquele homem gostoso, vai embora porque ele não prestava, né? E tá pegando todos agora, na verdade, muito bem, vamos lá. Tá comendo, olha aqui, ó. Tá comendo feijoada, isso é hora de almoçar. Adoreu seu cabelo? Tá comendo feijoada, você tem que segurar, se aqui se realiza, não pare de quebrar. Não pare de enganar. Nega maluca, nega maluca. Nega maluca, nega maluca. Nega maluca, nega maluca. nós não chegando, né, não pare de deixar o que passar. Não adorou, não vai precisar. Vamos, gente, vamos saber o que passar. Quer dizer que eu vou com o fome, já tô chegando a minha hora. Música Tem uma Shakira aqui, uma Madonna, uma Beyoncé, não? Vocês vão pra cabo sua Madre Deus no final do ano. Só do som. Gente, a Nega Maluca, há oito anos, fazendo a animação e a alegria do pessoal do Brasil. Hoje é aqui com vocês nesse ônibus. Infelizmente tem outras pessoas que se colocam como a Nega Maluca, mas a verdadeira, a original, a apertada, a gostosa, estou aqui. Oito anos fechando como Nega Maluca, certo? Jai Nega Maluca, quem quiser conhecer mais é só entrar no meu Twitter, arroba Jai Nega Maluca, e vai poder conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, tá? Quem quiser ir pra festa, casamento, batizado, confraternização, velório, aniversário, pode me contratar que eu estarei lá pra animar. Velório hoje é só alegria, não tem mais esse negócio de choradeira, certo? Então eu vou fazer uma animação agora. Pessoal, tudo me olhando, acho tudo. Tá bom? Um beijo pra todos vocês. Vamos lá. Quem quiser me contratar, 8134-9788, 9103-9669, ou meu e-mail, meu hotmail, fio.brasil, arroba hotmail, ou meu Twitter, arroba Jai Nega Maluca. Entre lá que vocês vão ver. Eu tô em todos os lugares, tá? Até em batizado de boneca e de cachorro. Gente, quem quiser, viu? Quem quiser, pode também. Quem quiser participar, pode participar do meu chat. E aqueles que procurarem entrarem mais vezes, vão ganhar duas passagens para Cabo Sul, com o direito a ir de volta, em pé e a pé. Tá bom? Não se ouviu. Não se ouviu. Entendeu? Não se ouviu. Eu nem sei, mas eu te ouviu. Não se 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 ouviu. Estamos chegando no transtorno. Cabo Sul. Cabo Sul, você leva farofa de ovo, ou farofa de galinha, ou farofa de Josefina. A farinha, assim, pro vento bater e subir. Só serve se for assim. E o Kisuke de Brasélia. Gente, há 10 anos. É, pronto. Esse é o motorista Carla de Anjo, irmão de Cabaceiras, que há 10 anos trabalhando na Transu. É, não é? Não é. Princesinha, de 18 de setembro, já montou o campo que é essa. Um abraço e um beijo. 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 E aí, por que? Tantemônico já tem uma hora, né? Uma hora. Mas uma vergonha. Eu acho assim, essa empresa não comporta, não comporta a população de Feira de Santana. É uma vergonha de vir, abaixar e fechar as portas. Você vai falar com o fiscal, o fiscal nem no posto dele está. Se você observar, o fiscal está ali embaixo conversando com os outros funcionários. Aperta já aí. Sentado, onde estão os funcionários? Parado, sentado. Conversando com os funcionários, os outros que estão parados, um lado, outro lado. Você procura uma informação, não sabe, diz que está em horário de almoço. Tudo bem estar no seu horário de almoço, mas custa de uma informação. Você vai lá e vai perguntar, você está trabalhando? Estou, estou trabalhando. Eu falei, vem cá, que horas passa o ônibus? Não sabe. Você acha que os motoristas, que os funcionários devem ser melhores capacidades para atender aos clientes dos transportes coletivos? Com certeza, com certeza. Isso falta, isso falta e muito. E o que você acha? Você acha que a frota de ônibus deve aumentar? Para atender a demanda? Com certeza, aumentando a frota, com certeza vai melhorar e muito. Faz vergonha, tem uma hora eu aqui e não passo um ônibus. Um ônibus para a Lagoa Salgada, não passo um ônibus. É muito tempo, não é verdade? Oi, felícia! Olha só, coisa linda! E aí, está a presidência, está a presidência, está a presidência, está a presidência. Vamos ali filmar aqui. E aí, está a presidência. A presidência. Essa presidência, olha só. Aqui, está a presidência. Na presidência, está a presidência. Você está a presidência. Aqui, está a presidência. Está a presidência. Só sentado, você vai ficar em casa. Na verdade, depois que a gente espera no fim dos minutos, dez, você acha que você poderia esperar quantos minutos quando tem nenhum? Nenhum, é passar uma para o outro, 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 uma para o outro. Olha aí, ela é ótima. Nenhum, é passar uma para o outro, uma para o outro, uma para o outro, uma para o outro. Nenhum, é passar uma para o outro, uma para o outro, uma para o outro, uma para o outro, uma para o outro. Eu sou o masquiel viarista, você já está? Eu sou uma maravilhosa que você tem. Só vai vender celular de R$50. Eu estou me ensinando um artista. Todo mundo tem um bolo, é verdade. Eu sou 4, 3, 2, xixis. Som de canto. 3, 2, xixis. O seu. A barriga então é boa. A brasileira é brasileira, é brasileira. Eu vou correr o Matisse. O neguinha. Tudo é tão bom. O meu. O meu. O meu. Tudo é tempo. O meu. O meu. Olha o rapaz, está gastando, né? Olha o bônus da Clara. Olha o moço lá no carro. Está gastando, né? Vai sair na revista aonde? A revista esquia. No grupo rural. E também vai sair no meu. Na internet. Todos os esquetes sociais. Tudo é tempo. E tempo é nada. Ou demorado pessoal. incarnada. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL